Na melaca de chocolate branco. Tem uma textura cremosa, sedosa e que desliza suavemente na boca. E pode ser utilizada como um recheio ou simplesmente apreciada como uma sobremesa. Fica nesse vídeo pra você ver mais essa receita. Se você ainda não me conhece, sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos. E aqui no canal eu trago receitas fáceis, práticas e ensino de uma forma descomplicada. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você não perder nada. E agora, vamos pra receita. A gente vai começar preparando a gelatina. Tô utilizando gelatina em pó e água em temperatura ambiente. Eu vou então ali colocar a gelatina sobre a água e vou deixar hidratando. Essa receita vai gelatina em uma quantidade correta pra ficar uma textura cremosa. É importantíssimo essa etapa de você hidratar primeiro a gelatina antes da gente utilizar. Na panela eu vou aquecer o leite. Tô utilizando aí o leite integral. E eu vou aquecer ele até que ele comece ali a ferver em volta. Lembrando que a receita completa tá aqui na descrição do vídeo. Abaixo do vídeo aqui você consegue ver a receita completa com os ingredientes. Ou ter acesso ao meu site que tem maiores informações da receita. Começou ali então a ferver em volta. Eu vou colocar então a gelatina. Desligo o fogo. Olha a textura que tá a gelatina já hidratada por alguns minutinhos. Essa textura que a gente precisa. Vou colocar ela então ali no leite já quente. Pra que se dissolva bem. Não fique nenhum grânulo ali de gelatina sem que se dissolva. Misturo muito bem. Essa receita é super fácil, prática e é uma receita coringa. No chocolate branco picadinho aqui. Então eu vou despejar o meu leite ainda quente. Tô utilizando aí chocolate. Chocolate branco. Não é cobertura. Vou deixar uns minutinhos ali pra ir derretendo o chocolate. Vou misturar então. Então nessa etapa você pode misturar com o mixer. Pra que se dissolva e misture muito bem. Se você não tiver o mixer. Você pode misturar muito bem ali com o fouet. Até que dissolva muito bem o chocolate branco. Que esteja totalmente derretido. E eu vou então acrescentar o creme de leite fresco. Ou a nata com um pouquinho de leite. Dá pra fazer com chantilly vegetal também. Mas vai alterar um pouco o sabor e um pouquinho a textura. Vou misturar muito bem. Você vai ver que essa mistura fica uma textura super sedosa e aveludada. E você pode usar essa receita como um recheio de um bolo mais gelado. Tortas, bombons e até como cobertura de um bolo. E você pode também servir como uma sobremesa. Como se fosse uma mousse. Misturei muito bem. Eu vou então colocar na minha refratária. Pra mim servir. Se você fosse utilizar como recheio. Você poderia deixar ali no bolo mesmo. E colocar o plastiquinho ali em contato. Pra deixar então resfriar totalmente na geladeira. Eu deixo no mínimo ali umas 4 horas na geladeira. Enquanto isso. Se você está gostando da receita. Já deixa o seu like aqui embaixo. Que isso vai ajudar o nosso vídeo a chegar pra mais pessoas. E aqui abaixo tem a aba de comentários. Que você pode tirar sua dúvida. Que eu vou te responder. Já gelou. Já pegou consistência. Olha como que clareia o recheio. E ele fica numa textura super cremosa. Olha essa textura. Fica maravilhosa. E é uma receita super fácil de fazer. Se você fizer. Não esquece de voltar aqui nos comentários. E me dizer o que você achou dessa receita. Foi muito pedida por aqui. Tem a namelaca de chocolate meio amargo aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui em cima. E você pode me mandar a foto da sua namelaca. Lá no meu Instagram. Que eu amo ver a receita que vocês fazem. E se você ficou até o final desse vídeo. Coloque aqui uma barrinha de chocolate. De emoji nos comentários. Que eu vou saber que você assistiu até o final. Se você gostou da receita. Gostou do vídeo. Não deixa de compartilhar com um amigo. Com uma amiga. Que isso vai ajudar nosso canal a crescer. Eu te vejo toda terça e sábado às 19h30. Coloca aqui nos comentários. A receita que você quer ver aqui no canal. Até mais. E aqui na tela final. Vou deixar mais algumas opções de recheios. Fáceis e versáteis. Fáceis e versáteis.